E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e aqui hoje estamos com... Aqui quem fala é a Júlia. Fala pessoal, aqui quem fala é a Thay. E vamos aí fazer a nossa review sobre o segundo episódio da terceira temporada de The Witcher. O primeiro já está disponível aqui no canal, então depois confiram lá também, está muito da hora. E esse segundo episódio, ele dá uma continuidade extremamente direta do primeiro. Assim como acho que a gente pode falar o terceiro, mas depois a gente toca nisso. Sempre bom, né? É, sempre bom. Só passando pelo técnico, como a gente sempre fala, o episódio 2 foi dirigido pelo primeiro diretor do episódio 1, que é o Steven Sergic, que também já é um veterano de The Witcher. Mas o roteiro é de uma novata, uma novata, novata, assim, recém-colhida do mundo roteirista, que é Tara Lotja. Não sabemos se essa é a verdadeira pronúncia do nome da mulher. Não tem nem coisa na internet sobre ela, gente. Exato. Então, assim, esse é um trabalho de uma pessoa nova. E eu acho que, assim, é sempre bom a gente ter essas entradas novas, mas quando é nossa série que a gente quer... A gente não quer. É, é, é isso, sabe? Gente, é porque, assim, todo suporte e apoio é a gente nova, sabe? Mas, porra, cara, é o que a gente terminou, eu vou aproveitar porque agora chegou o momento. A gente terminou a review do primeiro episódio, que já está disponível aqui no canal, falando sobre o Emir. E o Emir, nesse segundo episódio, eu fiquei com vontade de dar um na minha cabeça, sabe? Eu não vou nem pronunciar porque, de novo, a gente está falando de princípios morais do personagem, tá? Para quem viu aí o vídeo dos ratos, que já está disponível aqui, já sabe do que a gente está falando. Para quem já leu... Eu falei sobre a Ciri e os ratos, o que... Então, assim, né? Então, para quem sabe os princípios do Emir e o que que ele quer com a Ciri, e você vê a frase que ele solta ali, eu falei... Hum, parceiro... Ô, Lauren, chega aqui. Fer merda, minha filha. Fer merda. Porque, assim, os princípios dele ali, o princípio principal, é muito difícil falar isso sem dar spoiler, do Emir, era de, tipo, eu vou, né, ter um bagulho ali, né? E não esse princípio de, tipo, minha filha, vem cá. Aí é que tá. O que... Eu comecei com esse mesmo sentimento que tu começou. Eu não falava, tipo... Ele dava muito, assim, ai, eu quero um país justo, um continente unido, e eu tava, tipo... Sabe... Que? Não, mas... Exato. Até a parte que ele fala com a minha rainha ao meu lado. Aquilo ali, eu fiquei, tipo, ok, talvez isso aqui seja um redirecionamento. Porque a gente viu eles fazerem um redirecionamento similar com o Vilgefortz. Sim, sim. Tá na hora. É. Tá? Do Vilgefortz... Enfim, não vou dar spoiler, né? Mas a gente já falou disso em episódios anteriores, de que eles estão, tipo, disfarçando verdadeiras intenções de personagens. Então aqui foi a minha percepção disso. É a minha percepção de que eles estão querendo que a audiência fique, ah, o Emir só quer a filha dele de volta. Até tu descobrir o praquê que ele quer a filha dele de volta e ficar... É, 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 é. Essa é a sensação que eu quero ter, sabe? Tipo, exatamente essa sensação de, tipo, ah, meu Deus, nojo. É, aí envolve, por exemplo, essa fala que a Ju falou, sim, da margem pra quem já conhece, é, pressupor isso. Só que eu acho que a gente tem que tentar, é, claro, vamos ver como a série vai se desenrolar, pra ver se os roteiristas e a série como um todo vai ter, digamos assim, uma coragem de trazer essa intenção ou se vai amenizar isso e colocar alguma coisa que disfarça. Eu não vejo como uma história que tem necessidade de amenizar. Sabe qual é a minha preocupação? Então, vamos puxar... Por mim, seria o que normal da história e boa. Eu acho que, assim, o que me preocupa nisso tudo é a gente puxar, por exemplo, históricos do que a Lauren já disse sobre personagens e sobre a série, sabe? Por exemplo, ela já deu a entender, pra quem leu a entrevista, ou pra quem leu o que de fato tá sendo falado aqui sobre a pressuposição da Lauren, é de mudar o direcionamento e a motivação principal do personagem sobre aquilo. Ou seja, mudar o alicerce de motivação que a gente sabe, pra quem leu o Emir, é aquela sensação de, ah, e depois, tipo, ver o que vai acontecer. E eu tenho real receio de, tipo, assim, ela não ter essa coragem de realmente assumir o que o Emir realmente quer. Mesma coisa, por exemplo, nos vídeos que a gente já falou aqui sobre Ratos e Siri, que tá aqui e vai ficar linkado aqui no card também. Ou, por exemplo, o que foi feito, por exemplo, com a Hanfrey, sabe? Que a gente sabe que os alicerces também foram, de certa forma, mudados. Ou, por exemplo, no próprio episódio, falando dessa terceira temporada, dela dando a entender aí do Jim, que nada passou do motivo principal de ser o Jim, entendeu? Então, assim, eu tenho medo do roteiro não ter essa coragem de literalmente botar o pau na mesa e realmente assumir esses princípios do que o Emir quer. Então, a minha preocupação nesse momento é essa, sobre o Emir, sabe? De novo, você pegou essa nuance e tal, mas eu sigo preocupada, porque a série já não tem um histórico muito bom pra isso, sabe? De realmente botar os peitão e falar assim, eu vou meter a bronca, sabe? Porque, de fato, a história é assim. Eu acho que se mudar... Inclusive, isso que a Thay falou, é uma coisa que faz muita parte do personagem e toda a busca dele. Então, eu realmente, eu acho que... Vocês sabem, eu gosto bastante de Nilfgaard como história. Eu acho que o império de Nilfgaard dentro do universo The Witcher tem uma história, um enredo muito bem construído, a gente consegue buscar desde suas origens. E uma marca muito característica é justamente a falta de escrúpulo de quem governa Nilfgaard. Então, por que que o Emir vai ser diferente e vai ser o Alecrim Dourado que, ah, eu só quero a minha filha de volta, sabe? Eu não vejo muita coerência em manter isso. Essa questão de Nilfgaard já é um problema de construção desde a primeira temporada, que eles se transformaram em Nilfgaard num país pobre, que veio a crescer, e existe essa adoração quase religiosa ao redor do Emir. Sim. Então, a minha teoria, tirada das vozes da minha cabeça, é que, na verdade, o Emir engana todo mundo com a fachada de idealista. Porque com aquela famosa questão de é mais fácil governar com... é mais fácil atrair moscas com mel do que com vinagre, sabe? Porque a gente vê um pouco disso com o Carrir, nos episódios mais pra frente, eu não vou atropelar, mas é a impressão que eu estou querendo ter. Eu acho que é mais isso. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu na segunda temporada, que muita gente, tipo, não tira razão, a gente conversou isso nas reviews da segunda temporada ali, na questão da traição da Yennefer com a Ciri. Eu não fiquei tão puta, porque eu estava vendo o que eu queria ver. Eu estava vendo as duas sendo mãe e filha, aquela construção, assim. Então, tipo, eu não levei tantos problemas pra mim. Mas aí vai muito também da questão de expectativa, do que que tu quer ver e do que tu estás vendo, e tu conciliar essas duas coisas. Eu estou querendo ver o Emir sendo mais manipulador. E o fato dele falar com a minha rainha ao meu lado, aquilo ali pra mim foi, tipo, ok, ok. Gostei de ouvir isso, exato. Tipo, gostei no sentido de... Eu queria ter... Sim, sim, tipo assim. Pode ser que o princípio esteja ali, sabe? É, exato. Mas eu completamente entendo a tua preocupação também, e eu compartilho dela também. Que se não for isso que eu estou sentindo, realmente vai ser um tiro no pé. É, e eu acho que, assim, esse segundo episódio, inclusive, tipo, de novo, tiveram alguns erros de princípio de personagem, ou, de repente, atitudes que eu sei que o personagem, na obra original, de fato, do livro, não teriam, tipo, por exemplo, Yasky. Tipo, o Garrett nunca chamaria, tipo, por exemplo, o Yasky de Yasky. Ou, por exemplo, botaria a mão nos ombros. Tipo, entende? Tipo assim, principalmente nesse segundo, e a gente vai falar também no terceiro, mas principalmente no segundo, quando eu estava assistindo, eu falei, bom, essa pessoa não entendeu a essência do personagem e como ele age. Isso, de novo, para a trama, não influencia em nada. Mas, de novo, para quem conhece a estruturação do personagem Geralt, vê aquilo, fica, pô, não, não cabe em cima daquilo, sabe? Tipo, isso me incomodou muito. Eu posso estar sendo muito chato, tá? Não, eu acho, Thay, que isso é muito, porque uma das principais reclamações tem sido de que o Geralt é escroto demais com o Yasky. Então, eles simplesmente deram 360. Porra. Gente, equilíbrio, balanço, né? Pois é. Aqui, mas tudo bem. Assim, eu não tive um problema em particular com isso. Assim, eu achei que estava, tipo, tá, ok. Eu não quero atropelar, mas o que eu não gostei desse episódio foi a Kira. Kira Metz. Também não gostei. Realmente não gostei. Eu acho que eu também não gostei da atriz também. Eu, eu, é, tipo assim, nada contra ela em outros papéis, até porque eu não, não, é, nunca nem vi. Mas eu achei ela tão, tipo, não consigo ver ela nem como minha Kira. Mesmo ela, tipo, sabe? Não, não, não. Isso só combateu. A questão física, porque, por exemplo, a gente vê no próximo episódio a Margarita e eu gostei muito da atriz da Margarita como Margarita. Porque eu achei ela imponente, sabe? Exato, ela teve aquela cara de reitora, de botar o pau na mesa. A Kira, gente, assim, e não é nem, tipo, ah, dá a dizer, ah, foram a ideia da Kira de The Witcher 3 que era uma bruxa no meio da floresta. Nem, tipo, a Kira bruxa no meio da floresta era assim. Eu achei... Não mesmo. Sabe? Não mesmo. Ficou fora do tom do personagem. Não. Não captou. Não captou nem um pouco. Igual o outro personagem que me faz questionar pra quê que é a Fríngela. É... Mano, eu tenho coisas pra poder falar sobre a Fríngela. O que tem dela ali é um negócio que eu falei, tá bom, novamente, é aquela... Lembra que a gente comentou no episódio da review anterior da cena da Filipe, da Filipe grita nos sete ventos, que, tipo, que precisava de um tempinho a mais de episódio? As cenas da Fríngela, eu acho que são cenas que, se fossem retiradas do episódio, pelo que a gente viu até agora, eu não sei se faria tanta diferença. É, a cena da Kennedy, né? É, a cena da Fríngela em si acontece também, tipo, mais pra frente nos episódios onde, de fato, ela ter esses princípios e agir como agir não é culpa da Mimi. De hipótese alguma, a culpa é do roteiro e o que estão fazendo com a Fringe. Só pra deixar bem claro. Que eu não gostei de certas coisas porque saiu do tom, mas a gente vai estruturar melhor porque, principalmente, as cenas dela no episódio 4 foram as piores cenas pra mim e eu vou estruturar depois em review seguinte. Mas, assim, pontos que chamaram atenção pra mim nesse episódio 2 foi as cenas da Ciri e da Ian. Tipo, putz, de novo, eu acho que estão... Acho que foram as coisas que mais acertaram nessa temporada. foi o tom entre as duas, cara. Porque eu acho que era isso que a gente queria ver. Teve chamando de feiosa, eu gritei. Toda vida que ela achou... Mas eu vou dizer, eu gritei porque fanservice. Mas no contexto da série não fazia sentido nenhuma. Ela achou que não é melhor. Mas eu também, tipo... Foda-se. Não, foi do nada. Tipo, numa cena que nem cabia. Mas caguei. Ah, na minha cabeça fez sentido aquela cena. É isso. Porque parece que a Yennefer se sentiu desafiada naquele momento. Aí ela meio que quis ofender a Ciri de alguma forma. Então... Ah, eu acho que eu não fez isso. Não, eu achei carinhoso. Tudo bem. É. Eu tô muito nessa. A referência do Applegett, que é o Mensageiro do Rei, tirada diretamente dos livros. Eu anotei isso. Exatamente. Foi, tipo, uma flechada e tal. Foi. Foi. Achei também fantástico a Yennefer mostrando aquela dictomia da... Que isso é uma coisa que existe nos livros. Da Ciri falar mas Yennefer, tu é poderosa, tu é linda e eu sou uma pirralha sem controle. E ter esse momento de vulnerabilidade da Yennefer falando eu não faço ideia do que eu estou fazendo da minha vida. Sabe? Eu acho isso muito importante. Eu achei toda aquela cena linda. E aí vem a uma pequena questãozinha. Primeiro, uma questão que eu tive é a Yennefer não era procurada pelo continente inteiro? É, ninguém mais tá procurando a Yenne, né? Tá. Acabou. Isso foi tipo, acabou, né? Beleza. É, é a Ciri agora. É, mudou. E a Yenne também parece que não é uma pessoa que chama muita atenção, né? Porque todo lugar que ela passa e fala nossa, ela é muito bonita que eu não sei o que ela... Ninguém mais tá procurando a Yenne. Morreu. Acabou. Gente, tem um slot de perseguição é o slot da Ciri. É, acabou. É um slot de traição é um slot de perseguição. Isso, exato. Exato. E outra coisa que não me incomodou, eu até gostei, mas que é o fato da Yennefer ficar tipo, falando pra Ciri tu não pode se meter, tu não pode se envolver, tu não pode não sei o que. E eu tava incomodada com aquilo até chegar no ponto que ela falou assim, não, eu tô falando isso pra ti porque eu vivi isso com o Carril e não sei o que, não sei o que. Me levou a ter raiva porque a galera tem raiva da segunda temporada pela traição da Ciri no final. Não, a minha raiva da Yennefer na segunda temporada é a parte do Carril porque eu achei aquela parte completamente estúpida e sem justificativa. Ela trair a Ciri teve uma justificativa. Ela liberar o Carril, não. Não. Né? Definitivamente não. Então, pelo menos serviu pra haver essa conexão, assim. Então, limpando. Então, tentando de tipo assim, literalmente o gancho de pô, caramba, eu acho que isso aqui na segunda não funcionou muito. como é que a gente vai poder limpar? Sentir essa realidade de limpeza, sabe? Eu também. Eu espero, assim, que seja por esse motivo que foi corrigido e que não voltemos mais. Porque realmente, assim, a Ciri tem esse desejo de querer salvar todo mundo e daí teve a referência do Léo Bonhart. Uhum. Né? Que eles estão teasing. Tipo, vai vim. Ó, gente. Vai vim. Eu tô arraigada, mas no tempo, medo. É, pra quem sabe. Medo. Mas é. E se eu me afingi, ela só que eu esqueci de me contar, mas pelo menos eu achei a fuga dela inteligente, né? Ah. Esse aspecto, sim. Eu quero tocar num ponto com vocês. Na verdade, dois pontos. Acho que eu quero saber a opinião de vocês. É. Dijkstra. Deixando claro. Mactavish. Não. Eu amo Mactavish. Mas o que que foi aquela cena de BDSM? Feitiche. Feitiche. Mas, tipo, eu, 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 tipo, eu só achei meio random. Não, foi. Totalmente random. Foi gratuita aquela cena. Tipo, o que eu acho mais engraçado em toda essa situação é que eles querem mostrar pra gente que, nossa, Dijkstra e Filipa são tão, ah, mas na verdade eles são duas portas. É, parece a Dom Jerry, não sei, tipo, pique o cérebro, não sei, mano. Mas, pra mim, eu acho que a intenção daquela cena era mostrar que o relacionamento dos dois era meio unilateral. De que o Dijkstra gosta da Filipa, mas a Filipa não gosta do Dijkstra, assim. É, até porque a Filipa depois tem, tipo, os dedada lá e tal, os mais, tipo, pô, mano. Sem cheiro de couro. É, exato. Tipo, pique Nazaré, mas, porra, eu achei isso mesmo do BDSM, mano, assim, foi desnecessário, mas não me ofendeu, assim, por mim, não pode estar lá. o tempo de tela poderia ter sido usado para outra coisa. E agora, falando em outra coisa, sobre um monstro. Eu, calma, calma, tipo, gente, calma, eu tenho coisa para poder falar, que, tipo, assim, tá, o continente é cheio de monstros, eles quiseram inserir aí uma premissa de monstro por episódio, mas, tipo, pra quê, caralho? Ficou feio. Eles não conseguem acertar na bodega do tom, cara, eu juro, eu reprisei a cena várias vezes para poder tentar, será que é o sombreamento que eles não fazem direito? Será que, tipo, é o time que não fica? Porque quando você coloca ator que já não manja tanto e já não tem tanta experiência para você poder entregar uma experiência de fato mercível como aquilo que não é nem um pouco inimaginável, sai essa merda. Tipo, aí eu olho a HBO e fico, ai, que delícia que seria, não é mesmo? Aí, pô, aí tu compara os dragões, as paradas folas da HBO e tal com os monstros da Netflix eu fico, pô, mano. O Shalmar da primeira estava legal até, mas é. Parou ali. Parou ali. Gente, quando começou a aparecer aquelas cabeçubando eu estava, Mano, eu fiquei manda de rir. Eu fiquei manda de rir. Eu estou vendo o episódio de Hércules de 1995. Parece CW. Eu fiquei com a sensação que eu estava vendo série da CW, do Supernatural fazer isso na primeira temporada. Ah, gente, eu gostei. Enfim. Não, Hena. Ah, eu gostei. Eu achei interessante porque... Eu achei interessante. Eu não achei legal a premissa do monstro ali. Pode não ter ficado 10 de 10, mas eu achei legal porque retomou alguns pontos do Estregobor, né? Da primeira temporada que ele fazia as experiências com as meninas lá. CDI do monstro, Hena. Nota para CDI do monstro. Eu acho que, tipo assim, a idealização do negócio poderia ser até tancável, mas aquilo foi grotesco. Não, foi. Não, foi. Revisualiza as cabeças sendo seguradas por um... Literalmente um nervo, apenas. Um nervo, exato. Um nervo. Ah, tá. Passei pando para isso. Pronto, é isso. Passei, é isso. Eu passei. Para mim, o contexto... O contexto melhorou o CDI. É isso. Cara, para mim, assim, só não deu. Eu achei divertido. Enfim. É isso. Que bom, que bom. Eu fico feliz que alguém achou essa bosta divertida, Renata. É isso. Se você nos comentários também achou essa bosta divertida, fico feliz por você. Eu já estava muito divertido. Porque eu era louca que estava curtindo muito o episódio 8 da segunda temporada e depois eu fui na internet e estava todo mundo dizendo que bosta! Eu estava tipo, gente, eu adorei. Mas tudo bem. Sejamos felizes com as bostas que nós gostamos. Então é assim. Exato, é isso. Acho que nem o Renan. Assuma. Exato. Assuma. Mas assim, o que foi... O que, né? De novo. Primeiro, houve a plantar a ideia da falsa Ciri lá no comecinho com o Codigar e o Fenn. E aí, realmente, assim, no momento que o Geralt tira ela daquele saco, tu já vê, tá, é não. Obviamente, é alguém que parece com a Ciri, né? Sim. Então, justamente assim, o que a gente vê? Que o roteiro queria transformar esse momento mais impactante, queria acrescentar ação. Existiam outras formas de fazer isso e deixar interessante. Poderia ter até as meninas, tipo, mas elas poderiam ser meio noivas do Frankenstein, assim, tu vê, tipo, elas amarradas. É, qualquer coisa. Com efeitos práticos, né? Aham. Sabe? Tipo, o Strindic Fings aí provou que dá pra poder fazer uns bagulho bons, sabe? Não é falta de dinheiro porque investiram toneladas de dinheiro nessa temporada de The Witcher e eu tô, tipo, aí grudou a porra de um durex na cabeça numa raiz. Porra! Porra, mano! Porra mesmo! Como? E... Ah, mas aí a revelação, assim, de que a menina, né, de ele, tipo, nós estamos ligados pelo destino, eu sou a Ciri. Eu achei aquilo legal porque sem entrar em spoilers dos livros existe o conceito da falsa Ciri e essa falsa Ciri dos livros ela também é condicionada a pensar que ela é a Ciri só que é uma condicionamento é um condicionamento psicológico, né? Do tipo, não, tu tens que ser a Ciri tu tens que ser a Ciri. Eu acho que ela realmente acreditar que é a Ciri por uma lavagem cerebral vai ser mais impactante em cenas futuras, né? Se realmente ela for a mesma falsa Ciri que vai ser utilizada na série, né? Se eles vão... Eu espero que não. É... Só se escolherem uma nova porque a gente tinha quatro opções de falsa Ciri uma tava no casulo e três com a cabeça grudada na parede. Porra! E entregaram a pior atuação você atua a pior era você. Porra! É, é... Então não é que atua a pior ela não foi convencida o suficiente que ela é a Ciri. Porra, não convenceu. A atuação da menina era muito ruim a peruca tava péssima e outra, tipo isso leva a falar da atriz, né? Eu só tenho duas observações a fazer. O que que tá acontecendo com o cabelo dela? É uma... Eu acho que, tipo não sei, tá acabando a progressiva não sei o que que tá rolando, cara tá... Tá uma constante mudança ali que eu tô... Tá. Segundo... Primeiro eu fiquei incomodada com o decote depois eu vi que eles mantiveram a cicatriz no decote e pelo menos e pelo menos o vestido é bonito e não parece de vó inclusive os vestidos da Tris estão mais bonitos que o vestido da Yennefer. Sim, obrigada. É isso. Eu acho que, tipo porra... Ai, vou deixar pra falar depois, mas sim. Sim. Sabe? É... Isso. E aí no começo quando ela tava lá investigando a menina desaparecida, aquele sangue eu fiquei, tipo onde é que eles estão indo com isso? Né? E aí a gente descobre mais à frente não vou dar o spoiler eu achei um uso interessante pra Tris nessa temporada. Sabe? Eu acho que foi esperto. Foi esperto. foi uma conexão legal. Eu gosto muito da Anna Schaeffer como Tris. Assim, decidam o cabelo da mulher, gente. É, mas eu tô ficando preocupada. Eu tô real ficando preocupada porque eu tô gostando muito da Anna Schaeffer a cada temporada que passa. Porque, mano além de, tipo estarem acertando a questão do encaixe dela apesar de todas as cagadas pequenas e pontuais que o roteiro faz eu tô, tipo meu Deus do céu o que que está acontecendo? E, porra a parte do figurino também cara sempre acerta. Sempre. Alguém tá odiando muito sério a Yena tipo, nessa parte do figurino porque eu quero acreditar nisso porque, tipo assim a Tris vem coxazona tem que pegar o load tem que pegar o save dessa pessoa só pode porra gente lendo pra Yena eu fico porra, gente qual é, sabe? Eu achei bem interessante o que foi feito com a atriz nesse episódio a gente só vê a primeira né a semente plantada mas eu acho que foi um bom uso da personagem o fato dela tá tipo não querendo voltar pra corte ela tá meio assim não, eu quero ficar mais quietinha eu quero ficar mais na minha eu acho que tá bem legal e eu acho que a gente tem que falar do elefante no quarto que é o Radosker e eu já vou sair falando que eu acho que os dois tem química me julgue eu não gostei da introdução eu não gostei do tipo pra mim sabe por que que eu não comprei? porque eu achei a introdução muito horrível e a partir daquele momento que pra mim o pontapé já não foi engolido não digeri direito eu fiquei com aquilo que todos esses anos que ele apareceu eu ficava tá bom peraí deixa eu responder uma etapa e tipo a cena tava rolando sabe eu acho que tipo assim pra quem gostou paz mas pra mim ficou aquela sensação de introdução horrível não foi orgânica pra mim não consegui sabe digerir direito isso então a partir do começar do princípio basicamente que aquilo não foi introduzido direito pra mim já desceu sabe eu já não consegui de tipo ai não vou hypar e toda vez que aparecia eu pegava respondia uma mensagem do whatsapp e tal e ficava escutando porque eu fiquei eu não tô gostando do Yasker nessa temporada então tipo sabe tá difícil cara incrível o Sina que toda temporada tem que ter um episódio que é um personagem que é cagado sabe e pra mim dessa vez infelizmente tá sendo o Yasker é em relação ao casal então eu achei assim eu tô com a Ju que tem química os dois porque inclusive o Yasker ele se mostra um pouco relutante em aceitar essa química né mas é achei ok assim e concordo a relutância dele só um pingo que a relutância dele não é porque ele tem receio de se relacionar com homens porque já deu a entender que ele já se relacionava não foi de se relacionar em especial com ele naquele momento pronto sim mas eu acho também que apesar de eu achar que os dois terem química a apresentação deles ali naquele momento em que o Yasker estava extremamente afetado sendo ameaçado em público por um agente espiã que me incomoda até hoje isso eu estou ressentido né e eu acho que esse início acaba não dando uma aquela segurança de você botar fé nos personagens sabe mas eu de forma geral eu gostei do Radovide eu achei ele um personagem bom ele dentro do contexto de The Witcher e do que a gente conhece dele de The Witcher 3 por exemplo eu achei cabível e o irmão dele um babaca não que ele não seja babaca também mas o o Vizemir né o Vizemir é o babaca da história do Robin é Vizemir a questão aqui que eu acho interessante é que assim a gente tem dois Radovides que a gente conhece a gente tem o Radovide criança dos livros que é uma criança ele é filho do rei Vizemir e nós temos o Radovide nós temos o Radovide nós temos o Radovide de meia idade que é completamente tipo um psicopata esse Radovide ele fica no meio ele é criançola ele é tipo mas ainda assim um psicopata eu acho que ele tem as sementes pra virar o ditador que o Radovide se torna a gente sabe ele é meio despirocado das ideias e ele é muito inteligente até mesmo pela forma com que ele tem certos embates com o Dijkstra de querer se sobrepor mais pra frente mais pra frente não vamos nos atropelar mas eu acho que nesse episódio aqui já mostra isso porque tem aquele encontro inclusive tem uma referência deles chamando o Yasker de Dandelion não sei se vocês pegaram não peguei quando o Yasker entra no quarto eles falam Dandelion eu fiquei referência eu peguei é zoio no projeto confesso pra tu ver que eu tava literalmente toda a cena que ele apareceu eu ficava e pra mim quem brilhou nessa cena não é o Yasker é o Radovide que eu concordo contigo que ele tá desculpa gente que é super fã do Yasker e foi mal é mas tá foda enfim o que eu achei muito interessante foi justamente aquele momento que o Yasker pega e fala tu não tá tu tá se fingindo de beber sabe e aí tu vê a fachada do eu sou um príncipe tolinho caí e eu achei aquilo é isso é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver do Radovide eu quero ver um homem manipulador um homem inteligente um homem sem muitos escrúpulos e é isso que a gente tá até esse episódio e é isso que tem que ser exato então eu tô tipo ok e aí ah só porque ele é do mal ele não pode ser gay não ok gays trambiqueiras existem é só os melhores inclusive plot uma bandeirinha LGBT com um diabinho do lado com um diabinho do lado se você é uma LGBT trambequeira sabe é eu acho que o fato da orientação sexual do Radovide pouco importa esse romance com Yasuke claramente tá fadado a não continuar sim graças a Deus então assim gente se eles estão se beijando se eles estão se beijando eu acho que eu acho que esse é o ponto sabe Ju caso não tenha ficado claro pra quando eu falei o meu problema aqui não foi nem com o Radovide pra mim tá tipo sucesso o problema em si tá sendo o Yasuke nessa temporada que eu acho que deixaram ele tão bestola sabe tipo tão cheio de três jeitos em graus muito forçados que eu tô tipo quem mandou sabe e foi isso na verdade vou te falar acho que eu vou acertar o prego aqui eles tão fazendo Yasuke que o fandom acha que vê sabe Yasuke de fanfic Yasuke de comic book aquele Yasuke que é danço bobão inclusive do do das HQs de The Witcher que vocês encontram a maioria das reviews aqui no canal é as que eu menos gosto é que tem o Yasuke porque ele muda o tom da história dessa forma afetada na HQ que tira você da história sabe então acho que a Juta certa nisso que eles realmente eles querem trazer essa visão do Yasuke e só pra encerrar Carrir Amiga dos Elfos ai gente não tudo do Carrir pra mim tá Carrir Yasuke na verdade escolha Carrir fanático Carrir Amiga dos Elfos tá tipo skins diferentes sabe cara quando o Carrir eu vou lá falar com o meu amigo eu fiquei tipo ah quem será oi Carrir não gente e bom que o Carrir é tipo camaleão cada temporada muda a skin dele é isso a gente a gente precisa de alguém que faça isso pô bota o Carrir ali de bombeira bota ele é isso eu vou lá falar com o meu amigão nossa gente eu já tava falando será que vão botar o Fajortiana dos livros que é um escoiatel bem não ou quem sabe o Yurveth pra fazer uma jardim com os fãs dos jogos não era o Carrir não meu amigão best friends dos elfos eu fico pensando não sei se vocês também têm essa vibe mas cara o ator do Carrir é muito esquisito eu não tipo ele é muito esquisito que eu não consigo me conectar com ele sabe com o personagem tipo assim tem por exemplo personagens que vão melhorando ao longo das temporadas por exemplo a própria atuação da Freya pô melhorou muito sabe muito em questão de sintonia com todo mundo acho que tá todo mundo muito mais entrosado o dele eu ainda fico tipo isso vai ser o meu carrinho sabe eu fico um pouco não sei pode ser coisa só minha também sabe mas tipo eu vou te dizer que eu acho que é um pouco da direção pode ser pode ser isso que eu comento pode ser porque é uma direção muito constante do personagem então você não tem tempo de de definir de definir de definir a característica do personagem embora ele é um fanático outro ele é um amigo dos elfos já já ele vai ser o que amigo do gerald amigo do gerald tipo isso você fala meu deus do céu vai no psicólogo sabe procura um psicólogo bom demais todo mundo precisa inclusive né se você ainda não for um psicólogo é o momento só queria comentar uma coisa aqui que eu falo do carril a gente já passou por esse assunto mas só fala que eu gostei bastante da representação do corrigan e frame eu achei muito legal a representação deles e como eles se comportam a interação deles com o gerald eu achei bem bacana assim só isso mesmo que é passageiro né então é nesse episódio que eles morrem? não terceiro eu não marquei sobre a morte deles eu tô aqui procurando eu não achei então galera amanhã tem novo review do episódio 3 e vão dizendo pra gente o que vocês estão achando dessa loucura aí respeito nos comentários olá para as gays trambiqueiras bem-vindas e um mega beijo pra vocês falou gente a mais tchau